Inspire e solte o ar suavemente. Acessando a sua energia de forma respeitosa, compreensiva. Permita que os seus pensamentos se acalmem. A cada respiração, as suas células são banhadas. Por uma energia branca de paz e desintoxicação. Essa frequência vai no núcleo, desimpregnando, limpando, revolvendo o que estava escondido. E purificando. Você inspira e ao soltar o ar, vai mentalizando cada situação. Que você está liberando. Mentalize. Eu libero. Visualize essa luz branca, cortando todos os elos com pessoas, com pessoas tóxicas, dependentes emocionalmente. Que estabeleciam, de alguma forma, algum elo de dominação em relação a você. Visualize essa luz branca, cortando, dissolvendo. Sem esforço. Sem machucar. Sem esforço. Sem machucar. Sem guerrear. Sem dor. Você mentaliza. Você mentaliza. Eu libero. Não há mais nada em mim que sintonize com ondas. Mães maléficas. Por isso, eu me liberto de tudo o que me aprisionava. De tudo o que me impedia de ser quem eu vim ser. De manifestar o meu propósito. Visualize essa situação e essas pessoas ficando cada vez mais distantes, até desaparecerem completamente. Elas não conseguem te enxergar e essas situações não conseguem mais estabelecer um link de conexão. Uma vez que a tua energia é luz, é pureza, é positividade. Respire profundamente. Respire profundamente. E ao soltar o ar, liberte-se da culpa. Perdoe-se. 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 Essa limpeza repara e regenera o seu DNA. Desintoxica o teu corpo, purifica as tuas células. Realiza desbloqueios profundos. O seu coração vai sendo inundado. Por uma névoa branca, brilhante. Capaz de restaurar a harmonia e a paz. Em todos os campos da tua vida. A paz. Ao se perdoar. Você se liberta dos vínculos. Das algemas, das amarras. Se liberta da necessidade de saber tudo sempre. Se torna mais flexível. Amém. 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 o ar, sentindo essa vibração cada vez mais intensa, mais presente. Ela reverbera tão fortemente. Que extrapola os seus poros, age retroativamente, curando seu passado, beneficiando seus ancestrais, seus pais. Forma uma capa de proteção ao seu redor. Suave, delicada. Capaz de te blindar de tudo que não é luz. Cura os seus descendentes. E todas as áreas da tua vida. É uma energia tão suave, tão delicada. E ao mesmo tempo, tão eficiente. Ela penetra de forma tão intensa, tão vibrante. Mas sem machucar. Sem impactos. Através do amor. De tudo que ancora a paz. Tchau. 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 e a certeza de que toda a energia densa foi filtrada e dissolvida. De que todas as lacunas na sua aura foram restauradas. De que todos os teus canais de energia trabalham de forma correta e perfeita. E você está pacificamente conectado com tudo. E você está pacificamente conectado. E você está pacificado com a saúde demanda perfeita. totalmente reequilibrado, como o ser multidimensional que sou, em perfeita harmonia com o universo. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu sou luz em repouso, eu sou a luz do universo em ação. Eu sou a luz onde quer que eu vá, com quem quer que eu fale. Eu sou luz. Nesta e em outras dimensões. Realizando em harmonia o meu plano divino. Está feito. Está decretado. 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 Está decretado.